E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, então vamos falar sobre o Whatsapp e também o Instagram e o Facebook que parou nesta tarde de segunda-feira, dia 4 do 10 galera, você não pode se preocupar que o Instagram e o Facebook e também o Whatsapp está passando por uma estabilidade, manutenção e pode estar de volta antes das 6 horas, estará tudo ao normal, você não pode se preocupar, como você está vendo aí na tela, meu Instagram está parado aqui na cidade de Ingá, Paraíba, se o seu também está parado, comenta aí embaixo nos comentários, se você pode comentar galera, comenta aí, não vai parar de ver isso galera, em breve estará tudo de volta ao normal daqui para as 6 horas, então galera gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau